Música Presidente da República assina a carta profunda condolência Barrainha Elizabeth II, Niamate Acompanho a embaixadora Timor-Leste e Austrália, Inês de Almeida Presidente da República, José Ramuzora, da sábado semana Rassurumalo, Rousseff, Governo, Norte Território Natasha Files e a Parlamento Nacional, Norte Território e a Darwin, Austrália Não representa o Estado Timor-Leste, assina a carta profunda condolência Barrainha Elizabeth II, Niamate e Rolongualo, Fulano Setembro, Inês de Residência, Escotlândia, Reino Unido Bom, né, também eu li o cinema, mas que ainda vai, também há uma declaração pública Nos chefes de Estado, saíte de uma mídia e pronto Mas também, né, vai ser logo de livro e então vamos apresentar Também Timor-Leste, lei é embaixada inglaterra, Inglaterra, os membros da União Europeia Então, sei lá, é, mesmo que lei é embaixada, União Europeia, mas me lhe o que é livro É uma belha, assim, né Tanto, né, do nós aproveitamos, assim, naquela zona, né Antes, né, Presidente da República, José Ramuzora, ratou na profunda sentido condolência Barra efeito, Inglaterra, né Né, bem mate, e Ráquinta Semana, né Róidade, se anula, seném Não anuncia oficialmente, e Rápalácio, Báquinha Além de, né, encontro o chefes de Estado ou o chefes de Governo do Norte do Território Colia, com o Naba Acordo do Sirenebe antes, né, na Sangrua Estabelecione Mas, beto agora, se dá o que implementa Equipo Cobertura, GEMEN Lá, com o Norte do Sirenebe antes, né Música